Fala meus futuros federais, meus grandes guerreiros, meu amigo, estamos nessa reta final. E aí, vai gabaritar essa prova? Eu falei gabaritar a prova? Então vamos embora pra esse vídeo maravilhoso aqui, falando dos 10 principais assuntos. Então cola nessa, pega na minha mão que vai dar tudo certo, ok pessoal? Galera, nessa reta final, eu tô recebendo muitas mensagens, tanto no WhatsApp como no Instagram, de alunos perguntando o seguinte, Professor, se eu for fazer uma revisão, quais assuntos eu tenho que estudar? Então devido a essa demanda, eu estou gravando esse vídeo aqui. Antes de falar os 10 assuntos, deixa eu explicar uma coisa a você. Por exemplo, estamos a 20 dias do exame de seleção. Não adianta mais estudar teoria, você tem agora que partir para a prática. Você tem que resolver questões, ok pessoal? Então a ideia é essa. Um dia um aluno chegou pra mim e disse assim, Professor, como é que o senhor consegue estar por dentro dessa prova tão bem? E aí eu fui explicar a ele o que eu vou explicar a vocês, pessoal. O que foi que eu fiz? Eu peguei os 10 últimos em exame de seleção e fui pegando, tipo, um exemplo, a primeira prova. Aí eu vi que a primeira questão era sobre notação científica. Aí eu notava lá, anotação científica. A segunda, probabilidade. A terceira, expressões algébricas. E aí eu fiz isso na primeira prova do exame de seleção. Fiz na segunda, fiz na terceira, na quarta, na quinta e assim sucessivamente. Depois eu peguei essas anotações e fui passando, tipo, um mapa. Ah, a probabilidade está na primeira, tem probabilidade na segunda, tem probabilidade na terceira. Então eu sei que todas as provas têm probabilidade. Então, por isso que eu consigo dizer a vocês aqui que faça a revisão desses 10 temas. Que você vai se dar bem. Temos 20 dias para fazer toda essa revisão. E lembrando que na descrição desse vídeo vai estar todos os conteúdos passo a passo. E o link que vai levar você a vídeos aqui já do canal, tá certo? Então, beleza? Então, vamos aí a esses 10 temas principais, ok? Então eu fiz a anotação aqui desses 10 temas. E coloquei em ordem aqui que no caso eu penso em prioridades, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente os que realmente você tem que estudar. Uma dica que eu dou é nota esses assuntos aí, tá bom? E vá fazer sua revisão. Garanta a sua aprovação. Então, vamos aí para o nosso primeiro assunto. Primeiro assunto aqui é probabilidade. Não pode faltar na sua revisão probabilidade. É um assunto que é cobrado todo ano pelo exame de seleção, ok? Então, probabilidade é o assunto principal, o assunto chave aí para você iniciar a sua revisão. Seguindo de um assunto simples, porém muita gente não consegue passar para a segunda fase devido a uma ou duas questões que ele errou. E acaba errando uma questão bastante simples, que é o assunto de juros simples, pessoal. Juros simples. Tem que prestar atenção na taxa, no tempo, se estão na mesma unidade, ok? Então, presta bastante atenção aí em juros simples. Em seguida vem um dos pilares principais da prova, que é o assunto de porcentagem, tá certo, pessoal? Não pode, não pode ir para a prova sem resolver no mínimo 20 questões de porcentagem, o que está aqui na descrição do vídeo para você. e vai logo deixando esse like aí, tá bom? Quarto. Quarto é o quê? Notação científica. Notação científica, pessoal. É uma questão simples, porém você precisa saber o que é uma notação científica. As alternativas em si já dizem o que é notação científica. E tem bizu aqui, viu? E tem maceta aqui no vídeo de notação científica. Notação científica. Então, beleza? Quinto. Meu irmão, é garantido essa questão na sua prova. É uma das questões que mais amedrontam aí os concorrentes, que é o assunto de expressão algébrica. Expressão algébrica, você tem que dar atenção porque é uma questão que precisa de raciocínio. Não é difícil o cálculo, mas necessita de raciocínio, ok? Então, passando aí nesses primeiros cinco temas, eu tenho probabilidade, juros simples, porcentagem, notação científica e expressão algébrica, os cinco principais. Aí vem o sexto. O sexto é bastante interessante. Eu dividi aqui em quatro tópicos, que é razão. E o que é que eu preciso ver em razão, professor? O que é que eu preciso ver em razão? Você precisa saber o que é uma densidade demográfica. Não vá para a prova sem saber isso, o que é uma densidade demográfica. O que é uma velocidade média, como calcular a velocidade média. Escala, escala é bastante importante, tá certo? E consumo de energia, meu irmão. Eu fiz um vídeo aqui massa sobre consumo de energia. Tá só esperando por você aí, tá certo? Se você já fez essa revisão aqui, eu preciso saber. Coloca aí na descrição do vídeo. Então, o sexto, razão, densidade, velocidade, escala e consumo de energia. Poucos aí estudaram consumo de energia. Você pode sair na frente do seu concorrente, tá certo? Sétimo, volume. Geometria espacial. Geometria espacial é muito importante. Você sabe o quê? Volume do cubo é bastante importante. Então, você sabe tudo do cubo, tá certo? Área total, volume, diagonal, tá certo? Paralelepípedo e cilindro. Tem que fazer a revisão sobre isso. Você tem que saber de cor e salto alto. Cubo, paralelopípedo e cilindro. Oitavo, oitavo, oitavo dividido em duas partes. Porém, uma é uma das mais importantes, que é sobre regra de três. Então, a regra de três simples ou a regra de três composta. Onde é mais cobrado no IF, regra de três composta. Tem macete aqui no canal, para não ficar com que a norma de seta para cima, seta para baixo, seta para lá. Então, tem macete no canal, regra de três composta. Tá certo? Nono, dois teoremas bastante importantes, que envolvem a geometria plana. Note aí. Teorema de Tales e Pitágoras. Teorema de Tales e Pitágoras. Não esqueça, porque aqui no canal tem macete sobre o Teorema de Pitágoras, que dá para você fazer de cabeça. Então, beleza? Temos 20 dias para ver todos esses assuntos. E para finalizar essa lista dos dez principais, eu vou colocar aí equação do primeiro grau. Problema que envolve fração. Então, equação do primeiro grau. Tá bom, pessoal? Então, uma dica que eu dou. Nota isso aí no teu caderno. Tá certo? Faz aí todas as anotações de vídeos. Entende a resolução. Você tem 20 dias para fazer essa revisão e garantir a sua aprovação. Então, galera, se dedique, meta a cara nos estudos e vamos embora para a sua aprovação. E eu quero ver que você voltar nesse canal e dizer, professor, eu fui aprovado. Tá bom? Então, beijo a todos, bom estudo e vamos embora rumo à sua vitória, galera. Valeu! Tchau, tchau!